dessa vez não é pegadinha não mesmo o bagulho é o seguinte hoje eu tô nervoso comigo mesmo tá ligado comigo eu só eu por mim outra acaba marretada na minha cabeça agora quero deixar avisado aqui galera que esse vídeo não é nenhum tipo de desculpa nenhuma o que eu fiz não tem desculpa não tem perdão não tem nada para falar mas eu errei mano eu errei pra caralho tá ligado eu não tô acreditando velho eu tô muito nervoso comigo mesmo tá ligado eu errei e muito mano eu fui muito vacilão fui muito cuzão tudo como vocês estão comentando aí veio tá ligado assim que ela postou o vídeo declarando falando tudo que eu era para ela me deu um sentimento assim meu irmão de que ela a ama mesmo e não cair a minha ficha quando estava com ela cara tô bem arrependido agora que eu falei realmente tudo que ela falou no vídeo é real ela se expressou ali vem a partir do momento que eu comecei ver o vídeo mano eu caí numa bad do caralho velho tá ligado eu falei mano olha a merda que eu fiz velho olha o merda que eu fiz por isso que eu tive raiva de mim mesmo mano eu tô expressando para vocês aqui de coração mesmo velho tá ligado mas mano a gente era namorados mano tá ligado e eu falei para ela eu sempre falei para ela mano um dia eu vou te assumir para o mundo todo mas se acaba aquele sentimento de mim para ficar aquele sentimento dentro de mim que eu ficava pensando assim mano mas será que não que ela gosta de mim porque que ela vai me querer mano ficava com esse pensamento tá ligado eu ficava por que que ela vai me querer velho só porque eu sou famoso porque eu não sou atraente não sou um cara atraente todo mundo sabe disso cara que não sou um cara atraente eu tenho uma baixa estima muito louca mano tá ligado que me cria paranoia assim que eu acho que mano para que que uma menina dessa vai me querer e olha que a menina é top cara todo mundo tá vendo que ela é top no bagulho mano eu ficava pensando assim mas por que que ela me quer velho porque eu não sou atraente eu não sou porra nenhuma só só apenas um youtuber velho eu ficava com essa bagulha na minha mente tá ligado e eu tô sendo bem sincero para vocês aqui eu não tenho vergonha nenhuma de falar velho até porque todos são meus vídeos meu irmão eu pago vergonha mesmo mas nesse momento eu tô falando bem sério para você com toda sinceridade no fundo do coração que era tudo que eu pensava velho eu não achava que ela me amava não achava tá ligado que eu pensava isso mano por causa da porra de vocês mesmo mas meu primeiro namoro durou quanto quatro anos né quatro anos eu fiquei com a mina meu irmão amando ela para caralho no primeira vez mano eu sei que é errado eu falar isso agora meu irmão chamou a passar aqui pode passar aqui ó é legal lá não tá tranquilo tá fazendo a gravação de surpreendimento aí e aí e é o youtube Não é nada demais, não, mano Obrigado, viu? Eu tô muito puto comigo mesmo, tá ligado, velho? Eu tô puto, quer desligar a moto? Você tá indo pra onde agora, velho? Tô indo pra... 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 O negócio é o seguinte, mano Eu já vou explicar pra vocês E a galera já vai ficar sabendo aqui também, mano Ó, o negócio é o seguinte Eu fiz muita merda, eu fiz muita cagada Eu namorava uma menina E eu amava ela pra caralho, tá ligado, mano? Muito mesmo, do fundo do coração, velho Antes disso eu era uma pessoa normal Eu não tinha maldade Se uma pessoa tava comigo, eu achava que ela me amava mesmo, entendeu? Mas a partir do momento que eu criei esse canal Eu criei milhões de seguidores E isso atrai muita gente pra mim, tá ligado, mano? Do fundo do coração Você tá entendendo o que eu tô falando, mano? Tá lá Então, isso atrai muito público E o que que eu penso? Eu penso assim, mano A pessoa que tá comigo Ela só quer a fama Ela tá querendo se aparecer Porque antes da fama não tinha esse tanto de menino atrás de mim Não tinha umas meninas querendo se apaixonar Fingindo que tava apaixonada, tá ligado? Fingindo ou não, eu não sei, cara Tava muita paranoia na minha cabeça No momento eu amadorava minha ex por quatro anos Eu não tinha essa inocência Eu não tinha essa mentalidade de pensar que ela tava comigo por interesse Eu achava que era amor Que ela tava apaixonada por mim Que ela gostava Aí o pessoal mesmo da internet falava Mano, eu tava com você por causa de interesse Olha o cara, bicho feio do caralho Olha o estilo do cara, mano Tá ligado? Isso começou a martelar na minha cabeça Assim, eu não acreditava mesmo, tá ligado? Eu comecei a criar paranoia através dessas conversas da galera, mano Mas e você? Mas você ainda tem essa menina e não tem mais? Tipo, na minha época eu namorava Mano, eu não tinha fama E as meninas vinham do jeito que eu sou Eu não tinha porra nenhuma, caralho Mano, eu tinha uma moto ali, 125 ali, meu irmão Com o motor peidando fumaça Zoado mesmo, tá ligado? Eu não tinha nada na minha vida, mano, tá ligado? Então a pessoa que vinha pra minha frente eu falava Mano, essa daí realmente ama eu Você tá entendendo, mano? E isso ficou uma confusão na minha cabeça Eu acabei de arrumar uma outra mina depois da minha ex E tipo, eu tava acreditando que ela me amava Mas chegavam momentos que ela não demonstrava isso Mas mano, eu errei muito no sentido Por que que eu não terminei pra poder ir atrás de outra, tá ligado, meu irmão? E mano, e quando sempre a gente brigava ou terminava, mano A gente chegava, conversava E tipo, a gente voltava de boa, meu irmão Mas às vezes as treta eram muito feias Durava quatro, três dias, tá ligado? E eu já via o fim naquilo Pra mim já é o fim Mas não é o errado ali ficar aguardando Ou ir atrás da pessoa Mas eu não pensava isso, caralho Eu ia atrás de outra Porque eu achava, mano, essa daí não vai querer mesmo E eu ia atrás de outra, mano E é errado isso Muito errado, mano Tá ligado? Mas meu irmão Um bagulho que tá me deixando com raiva, meu irmão Tá ligado, velho? Elas mina, velho Tem umas mina que eu mandei mensagem Tipo, dando ideia Conversando numa boa Tem até uma aí, mano Uma tal de Jaqueline aí Que tá saindo aí Ô minha filha Toma vergonha na sua cara, velho Puta que pariu Eu sei que você quer ser atriz da Globo Mas meu irmão Isso daí não convenceu ninguém não, meu irmão Tá ligado? Eu vi a mina falando que era namorada Namorada da Unde, minha filha Tá maluca? Na Unde Na Unde namorada A mina falou que tinha uma foto comigo, velho E muitas vezes eu tinha falado que ia excluir o canal Mas eu ia excluir, meu irmão Não é por causa dessa treta, não O cara que eu ia me pronunciar primeiro E explicar a situação pra vocês Antes de sumir, meu irmão O galera tá falando só é corvagem Não é hardcore Mano, caralho que eu ia falar Me pronunciar aqui, meu irmão Vocês tão maluco, caralho E um negócio é o seguinte Eu tinha muita gente falando Que eu ia excluir o canal Mas porque bateu um negócio em mim Uma bege Um bagulho muito louco Que eu não queria mais, tá ligado? Eu ficava pensando Mano, se eu tiver com esse canal Eu vou achar sempre que as pessoas Tá comigo por causa de interesse Seja amigo Seja as namoradas Seja as ficantes O que for, velho Eu sempre vou ter essa mente pensando isso E isso vai acabar me afetando No meu psicológico E me zoar, meu irmão Tá ligado? E eu ter sempre esse pensamento E não acreditar nas pessoas Eu ficava pensando isso, velho E eu queria mudar sobre isso Tá ligado? E tipo, eu achava que ela não me amava, velho Eu ficava cobrando muita coisa dela, velho E sendo que ela amava do jeito dela Mas eu não acreditava nisso, velho Tá ligado? Eu não acreditava Eu não acreditava, mano Tá ligado? Eu tenho raiva de mim mesmo, velho Eu sei, velho Mano, eu quero deixar bem claro aqui também, galera Porque, pelo amor de Deus, mano Eu tô fazendo esse vídeo Pra esclarecer tudo que passar na minha cabeça, caralho E não tem desculpa, caralho O que eu fiz Então, mano Só que eu não tinha aquela firmeza Mas pra ela eu dava esperança Eu não falava, velho Que eu não tinha firmeza De medo de perder ela, tá ligado? Mas eu não chegava e falava pra ela Que eu tinha firmeza, mano Eu falava, mano Um dia a gente vai se assumir Porque era o que eu queria Mas eu amava Mas eu achava que ela não amava Mas ela amava do jeito dela Acunho muito louco, mano Tá ligado? E eu tô muito arrependido do que eu fiz, velho E o que mais me fez acreditar nela Foi que depois de tudo que aconteceu Ela resolveu conversar ainda comigo Me ouvir Tudo que eu tinha falado, velho Tudo que eu pensava, mano A gente poderia ter feito isso antes Porque talvez não acontecia isso Não tinha paranoia Mas a paranoia que eu tive Foi de querer ir atrás de outras, mano E isso não faz sentido Isso não é justo Eu errei pra caralho, velho Se eu fosse atrás de outras Por que eu não terminei, tá ligado? Mas a questão é que a gente tinha Uma afinidade muito louca, mano Tipo, às vezes eu pensava Que ela não me amava Mas a gente tinha uma afinidade muito louca Uma zoeira muito louca Era praticamente amigos também Assim como todos os namorados Que é amigos e namorado É isso, mano Um namoro é isso Você tem uma amizade Tinha uma amizade com ela muito louca Ela ajudava a gravar atenta, ligado? Apesar de tudo que eu falei De câmera man Ela não era tão câmera man Oficial Não era Porque muitas vezes Eu não podia estar junto Vocês podem ver eu aqui Que louco Horror, Hardcore Na internet Mas a minha vida pessoal, meu irmão Eu, uma pessoa assim Nossa, de boa Conversando de boa Eu não sou igual na internet, mano Vocês tem que dizer Eu não sou tão doido assim, meu irmão Eu vivo como se fosse uma pessoa normal mesmo, tá ligado? Até quem me conhece Quando vem meus vídeos Fala, mano Os olhos Não é você ali, mano Porque quando eu vejo você Você é de boa Porque eu sou de boa, mano Tá ligado? Eu sou de coração puro, mano Apesar de eu ter feito isso Eu errei pra caralho Pra caralho mesmo Mas eu amava a Camila, mano Eu amava muito mesmo Ah, mas quem me ama não trai Mas eu não achava que ela me amava, mano Eu achava que ela não me amava Que eu tava iludido Mas foi paranoia mesmo, mano Porque ela mostrava realmente carinho, mano Tá ligado? E eu pensava que aquilo não era suficiente E ficava cobrando mais dela Tá ligado? Eu ficava cobrando, mano Sendo que ela não era daquele jeito De tanto que eu acostumei No relacionamento anterior E eu tô sendo bem real Bem sincero com vocês agora Ah, na verdade Mas pra que que eu vou mentir, cara? Você não vai mentir pra caralho? E tipo, eu tava muito confuso na minha cabeça Eu não sabia com quem levasse a sério Mas eu acabei conhecendo a menina Que é a Luana Que é a menina que chegou em contato dela E falou Ela menina sempre suspeitava já Porque a gente sempre fazia vídeos Assim Tipo, eu dava cantada na Cameraman Que mostrava que eu gostava dela E nisso até você chegava no mim e falava Mano, você tá afim da Cameraman Você nunca já tava com ela Mas eu queria mostrar isso nos vídeos pra vocês Mesmo, tá ligado? Eu sempre falava pra ela Mano, vamos mostrar que eu tô afim de você mesmo Porque um dia eu vou revelar que a gente se namora Mas como? Eu não tinha aquela firmeza, mano Mas por causa do jeito dela, mano Isso que é foda Mais uma coisa eu vou dizer pra vocês aqui, galera A menina que eu estava Estando com a Camila, meu irmão Eu dava esperança pra ela Que um dia a gente podia namorar Mas o que a gente se passava ali Era coisa de namorado mesmo Tá ligado, mano? De casal ali e tal Mas eu não falava pra ela que era namorado Eu não tinha tanta essa esperança Mas eu passava essa esperança pra ela Ela acreditaria que um dia Eu ia assumir ela como namorada mesmo Então praticamente eu meio que iludia ela Mas eu não queria isso, tá ligado, mano? Eu tava muito confuso com quem que eu passasse, mano Às vezes eu tava com ela A Camila, tipo, quando tinha brigado Voltava a falar comigo E tipo, batia aquele arrependimento Falei, mano, por que eu fiz isso? Por que eu não aguardei? Foi muito errado, mano Foi muito mesmo Porque pra mim ela falava o fim Eu já achava que era o fim mesmo Acabou tudo, caralho Mas não, mano Coisa da cabeça Que a cabeça tava quente Ela entrou em contato de novo Pra tentar com a gente conversar E se acertar E nisso ela não sabia Que eu tava já com o outro, velho Tá ligado? E eu pensava isso de tanta paranoia Mas em questão de carinho Ela era meia seca Mas isso que eu pensava Ela não era seca É o jeito dela, caralho Agora se você acostumou com o outro O que você tá cobrando dela, mano? Não existe Eu fui muito errado Tá ligado? Eu fui errado pra caralho, mano Mano E isso não tem conserto E não é justificativa, caralho Não é justificativa Tá valendo isso pra dizer que traiu Eu já tô fudido, meu irmão Eu tô dizendo toda sinceridade pra vocês Tá ligado? Aqui mesmo, meu irmão Pode julgar mesmo, tá ligado? Muita paranoia mesmo Às vezes eu nem fazia as coisas Mas ela mandava mensagem E tipo, me explodia a minha cabeça Mano, eu sei que ela tá me zoando Então, mano Eu não vou levar a sério também É isso que eu pensava Sendo que ela tava sério Mas do jeito dela Eu tentei ser bem aberto aqui agora Pra vocês entenderem tudo Que passava na minha cabeça, meu irmão Que hoje que eu vejo Que é tudo paranoia Mas aí, mas tá tarde Agora pra falar que é paranoia Claro que tá tarde, caralho Já era Eu fiz a cagada, mano Tá ligado? Mas uma coisa que eu peço aqui, meu irmão Eu sei que a Camila e a Luana Tá vendo esse vídeo, mano Sabe que eu fui uma pessoa muito boa pra vocês Mas agora, mano Agora é tarde Acreditar no amor dela, mano Só por causa que ela tá conversando ainda comigo Ela trouxe a ideia comigo, mano Eu trouxe a ideia Porque eu não tenho Qual a menina faria isso, velho? Que o que eu fiz, meu irmão Já tem que sair vazado Já era, acabou Acabou entre nós Mas ela começou ali, mano Chorar, mano Chorar na minha frente Eu quero pedir muita desculpa pra Camila, mano E a Luana, velho Eu preciso ver vocês pra pedir desculpa Vocês sabem, tá ligado, mano? Eu não sou uma pessoa do mal, velho Eu não sou Eu sempre quero o bem das pessoas, velho Minha cabeça tava muito confuso mesmo, mano Eu achava que tudo era falso Que se aproximava de mim, mano E outra Eu quero pedir desculpa pra família, mano Porque eu envolvi família nisso Eu ia ver a família, velho As mães delas não me apoiavam com elas, mano E isso que tá caindo a ficha agora da merda que eu fiz Fiz muita merda, mano Pra você, Camila e Luana, mano Eu quero pedir desculpa pra vocês pessoalmente Como homem, mano Falei que foi expressado, mano De coração Que, mano Não tem mais o que falar, velho É apenas mesmo Admitir o erro que eu fiz, mano Que foi um erro grave pra caralho E você julgar do resto da vida, mano Não é questão de eu falar assim Mano, ah Agora eu vou criticar elas Criticar elas Mano, não critique ninguém Você tem que criticar eu Eu falei que ia escolher o canal É porque foi coisa pessoal minha, tá ligado? Pensamentos meus, velho Quero mais fama, mano Não quero, mano Não quero que ficar pensando Que com a próxima pessoa Que vivia atrás de mim E eu me apaixonar Eu não pense que é por causa de interesse Porque eu não tenho mais isso Eu pensei nisso Não tem como excluir mesmo, galera Eu tenho contratos pra cumprir, mano Mas a vontade era essa, tá ligado? Mano, a menina sofreu pra caralho, velho Mas só elas, sabe? Os momentos que a gente se passou bem, mano Tá ligado? A gente passou vários momentos incríveis, velho Muito incríveis mesmo, mano Só eu e ela sabe Por isso que ela tá assim atrás Porque não acredita que eu faz Fiz isso, mano Tá ligado? Mas é isso, galera Eu acho que eu fui o único do mundo atrair, né? Voltando do rolê De pijaminha Ai, que fofinho 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 A rap? Dá um beijo Muzinho Muitinho Hum?